Olá, o Habitat está no ar. Hoje nós vamos até Porto Alegre conhecer uma cooperativa que trabalha com algodão orgânico. A Justa Trama cria peças de vestuários, bonecos, colares e roupas de cama criadas a partir desse material produzido no norte do país. Fique conosco, o programa está começando. Gerenciar todo o processo da cadeia produtiva do algodão, do plantio até a confecção e a venda das roupas. Parece desafiador, certo? Imagine fazer isso envolvendo 700 pessoas com uma cadeia produtiva que engloba seis estados das cinco regiões brasileiras. E ainda, remunerar todos os envolvidos desde o plantio do algodão sem agrotóxicos até a criação de peças de roupas e de artesanatos? Este é o desafio que a Justa Trama enfrentou e conseguiu superar. Localizada em Porto Alegre, a associação trabalha com um grupo de mulheres cooperadas que confeccionam peças de roupas, de artesanatos e de brinquedos pedagógicos. A formatação da Justa Trama hoje são de sete empreendimentos de economia solidária, que então é em Itauá, no Ceará, onde é plantado o algodão agroecológico. Lá o plantio é feito de forma consorciada, então eles têm o cultivo de algodão, milho, feijão e nim e girassol. Mas basicamente, quase todos os agricultores é isso, variando algumas culturas. A Justa Trama começou a ser idealizada em 2004. Na época, um grupo de cooperativas de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, recebeu um pedido para confecção de 60 mil ecobags. O material seria destinado ao Fórum Social Mundial de 2005, que aconteceu em Porto Alegre. Essas associações resolveram fazer diferente. Em vez de comprar tecidos, foram atrás de outras cooperativas de tecelagem, que já faziam a fiação das peças nos mesmos moldes que a Justa Trama, o de cooperação. Nessas buscas e articulações foram se encontrando outros empreendimentos, né, então se chegou na ADEC, que é onde é feito o plantio do algodão, em Itauá, no Ceará, e foram se articulando outros empreendimentos de fiação, tecelagem. Essa primeira encomenda mostrou o potencial de se trabalhar em conjunto com base nos princípios do comércio solidário. Com o passar dos anos, este potencial se concretizou e é referência para o desenvolvimento de outras áreas produtivas. Um dos exemplos é o da cadeia binacional do PET, que retira garrafas PET de circulação e dá outro fim para este tipo de material. O primeiro projeto dessa cadeia aconteceu no Fórum Social Mundial de 2005, que foi sediado aqui em Porto Alegre com a produção de 60 mil sacolas. Então, a partir disso, viu-se que era viável ter essa cadeia produtiva e foi tendo outras articulações. E a gente teve apoio da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que apoiou esse projeto embrionário. A Justa Trama aproveita a riqueza gerada pelas diferenças entre as regiões onde está presente e as habilidades do povo para oferecer um produto brasileiro produzido em diferentes partes do país. Assim, a compra de uma camiseta da cooperativa gera resultados positivos para as pessoas em diversas regiões do Brasil. Falar de responsabilidade social faz parte do processo de trabalho da Justa Trama. Quando tem os agricultores no Ceará, que vivem da agricultura familiar, isso é uma responsabilidade social como um todo. No próximo bloco, nós vamos ver como é o processo produtivo do algodão orgânico, a matéria-prima para a confecção da Justa Trama. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto